O Ex volta a operar no Brasil, Monarque tem pedido de prisão decretada em multa de 50 mil reais, porque xingou Flávio Dino, e 3. STF vai regulamentar as redes sociais depois do segundo turno das eleições. Nós vamos falar sobre esses três temas aqui. Um é bom, ó, o Ex voltou, só que tem logo dois pra anular o seu entusiasmo. Porque aqui no Brasil é assim, quando você tem uma boa notícia, você tem logo dois socos no estômago, que é pra você perder o ar e falar, meu Deus do céu, cara, em que país nós estamos vivendo? Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Você sabe que esse domingo, eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre isso, tá? Mas esse domingo eu vou fazer uma live de graça com o Marcelo Brigadeiro, pra te ensinar, e não sou eu e nem o Marcelo Brigadeiro que vamos te ensinar, especialistas vão te ensinar a usar o marketing digital pra você de fato ter uma renda sem enganar ninguém. Você vai ganhar dinheiro de dentro de casa, onde você quiser, na hora que você quiser, trabalhando com o que mais te agrada, usando as ferramentas de marketing digital pra não enganar ninguém, pra vender algo que seja bom e mais. Você vai saber identificar quando alguém está usando essas ferramentas pra te enganar, que pra mim é uma coisa fundamental, beleza? Então se inscreve aqui no link pra participar da live. Vamos começar com o quê? Vamos começar com o X voltando ao Brasil. Dá uma olhada na notícia aqui, ó. Depois do pagamento das multas da rede social X irem pra conta indicada ali pelo Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República se manifestou a respeito do desbloqueio, né? E ela é favorável ao desbloqueio da rede social X. A gente estava acompanhando algumas informações de que a rede social já estaria funcionando. Vocês conseguiram acessar aqui? Só uma coisa, não sei se vocês lembram, o Alexandre Moraes estabeleceu que pro ex-funcional no Brasil precisava ter um representante legal da empresa aqui, tá? Aqui no Brasil e o pagamento de uma multa. O Elon Musk fez aquela graça, né? Ele falou, não, então eu vou usar pra uma outra hospedagem, negócio assim. A gente fez vídeo sobre isso. Depois ele falou o seguinte, não, então tá, então eu vou pagar a multa. E ele acabou pagando na conta errada. Aí beleza, aí devolveu, agora ele pagou na conta certa e o ex foi liberado. Sim, mas tá muito lento, não tá atualizando ainda. Já dá pra entrar. Ah, tá. Aí está... E aqui você não faz uso de VPN, obviamente, né? Não, sem VPN, sem VPN, né? E a rede social já estaria acessível. A única questão é que não tá havendo atualização ainda. E a gente vai entender também se há, né, a possibilidade, então, desse desbloqueio já ter acontecido ou acontecer nesta tarde, diante do reconhecimento da Procuradoria-Geral da República que, após o pagamento das multas e do dinheiro ser encaminhado para a conta correta, que sim, o X possa funcionar no país. Como é que vocês acompanham, então, o início do desfecho dessa novela, hein, Alangani? Graças a Deus, é a volta da liberdade de expressão. Não fazia sentido algum pessoas como nós, que não temos absolutamente nada a ver com essa briga entre Supremo e Elon Musk, pagarmos essa conta. É a volta da liberdade de expressão aqui no Brasil. O que você... Eu não acho que é a volta da liberdade de expressão, né, cara? Se a gente tivesse liberdade de expressão mesmo, o X jamais teria caído. Mas, enfim, a questão, cara, e essa pra mim é... Quando você tem um lado da corda esticando a corda e o outro louco pra ir lá e romper, a culpa é dos dois, né? A gente fala isso sempre. Os avanços autoritários de Alexandre de Moraes, que são um absurdo, todos eles são absurdos, eles só são alimentados porque, do outro lado, teve de tudo. Teve gente querendo dar golpe e invadir o Congresso. Teve gente querendo ficar em frente a quartel militar pedindo ditadura com o Bolsonaro no poder. Teve gente forjando o laudo, que a gente vai falar disso. Então, é fogo, cara. É difícil, viu? O fato é que, assim, o X está em mais de 190 países. Tem mais países que tem o X do que a ONU tem de países-membro. Então, por que só no Brasil? E aí tem aquele entreveiro todo que há o inquérito das fake news, que mandou censurar um monte de contas, contrariamente ao que a Constituição defende, garante para as pessoas. Então, é um pouco mais complicado do que isso. Vamos entender um pouco da manifestação da Procuradoria-Geral da República, agora com a Janaína Camelo. Conta aí, Janaína. Pois é, Elvandro. Olha só, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, se manifestou hoje, chegou a essa manifestação terça-feira, hoje aqui no Supremo Tribunal Federal, e a PGR disse o seguinte, que não vê motivos que impeçam o retorno das atividades do X, pois os motivos da suspensão não perduram mais. Esses motivos não existem mais. Então, o que deve acontecer aí, nos próximos minutos, nas próximas horas, é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a liberação do X aqui no Brasil, porque todas essas exigências que foram impostas para que o X voltasse a operar aqui no Brasil, realmente não existem mais. Houve aquele erro no depósito do dinheiro das multas, que foi depositada em conta errada, isso na última sexta-feira, isso também já foi resolvido. E nessa última decisão sobre a transferência das multas, e isso foi na sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, ele deu essa última decisão, que era a transferência para a conta correta, e também essa manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre esse caso. Então, essa manifestação chegou aí só hoje. Tanto que na sexta-feira, esse pedido do ministro para que a PGR se manifestasse foi muito criticada pelos próprios advogados da empresa, dizendo aí ao ministro, eles chegaram a peticionar aqui no STF um pedido para que não fosse necessário essa manifestação da PGR, porque isso acabaria atrasando aí o processo. Isso foi na sexta-feira, dois dias antes aí do primeiro turno das eleições. Então, quais eram essas exigências? Era o pagamento dessas multas por descumprimento de decisões judiciais, que somava aí mais de 26 milhões de reais. A indicação de uma representante legal do X aqui no Brasil e a regularidade dessa representação, além aí do bloqueio de perfis da plataforma de usuários aí, que são inclusive investigados em investigações, inquéritos aqui no Supremo Tribunal Federal. Então... Aí, eu vou dizer uma coisa para você. Você que viu toda essa novela, tá? E agora o Ex vai voltar. Quando da derrubada do Ex, ou quando dos avanços do Alexandre Moraes, eu poderia ter feito um vídeo aqui só botando o Alexandre Moraes e achando, né? Vendendo para você que o Musk era uma espécie de herói de fora do Brasil, que ia garantir a nossa liberdade de expressão. No final das contas, ele cedeu as regras do Alexandre Moraes, cara. Por quê? Porque, inclusive, o Bolsonaro, quando no 7 de setembro juntou três pautas. O Bolsonaro, o 7 de setembro e a censura do Ex e falou, pô, por que que isso tem acontecido? Porque a gente, na verdade, fala a realidade. Não, não tem um super-herói. Não, com essa oposição, com Flávio Bolsonaro no STF, com Nicolas Ferreira, né, na oposição do Ex, no... contra a censura do Ex no Congresso, a gente não vai chegar a lugar nenhum, cara. E o Elon Musk teve que ceder. A verdade foi essa. E a gente falou isso desde o começo. O Elon Musk vai dar uma brincada, os bolsonaristas vão surfar essa onda, falar, ó, tamo aqui lutando, hein, tamo indo pra Nova York, tamo em contato com ele. O cara me ligou, hein, fazer uma live com ele. Tá, no final ele cedeu, cara. E a gente tem falado isso desde o começo. Desde o princípio a gente falou isso. Beleza? Vamos pra outra agora? Vamos pra agora uma paulada? Monarque pode ser preso porque ele xingou o Flávio Dino de gordola. E eu quero lembrar pra você quem já xingou o Flávio Dino de gordo. Sabe quem? O Lula, né? O Lula, inclusive, ele teria até cometido, né, supostamente, né, tem que fazer assédio moral, uma vez que ele é chefe do Dino, na frente de vários ministros, vou ver até se eu acho o vídeo pra colocar aqui. E aí as pessoas passassem a compreender, sabe, que o mundo, não é apenas aquele mundo que a gente vive, de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade, que ninguém tá com excesso de uma greda no seu nosso poeta, o resto é tudo com um pouco de obesidade, que também uma doença, que nós vamos cuidar, a nossa médica, a nossa saúde sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. E por isso que o Flávio Dino vai estar dando em bicicleta, porque ele sabe que vai precisar, sabe, que o Estado cuida com muito carinho desse mal. Se qualquer chefe de empresa faz isso com um funcionário, precisa de se formar uma funcionária, ah, meu Deus do céu, é processo na certa. Mas como é o Lula, o Lula pode tudo, não é mesmo? Vamos lá. A Justiça Federal condenou o youtuber Bruno Ayub, conhecido como Monarque, a um ano e dois meses de detenção pelo crime de injúria praticado contra o ministro Flávio Dino do STF. E só uma coisa aqui, tá? O que que é injúria? O que que... Vamos simplificar aqui. O que que é calúnia? Calúnia é quando eu imputo a você é um crime. Eu falo, ó, você é um ladrão e você não é um ladrão, você é uma calúnia. O que que é uma difamação? Uma difamação é eu pegar e falar assim, o Joãozinho é corno. Pode ser que ele seja corno mesmo. Então eu não tô mentindo. E também isso não é crime ser corno. Mas eu estou difamando ele, né? O que que é injúria? E pra mim isso é um absurdo. Nos Estados Unidos não existe esse crime. Injúria é o seguinte, é você ofender alguém. Só que isso é um conceito subjetivo. Porque o que pode me ofender? Aí começa. Se alguém me chamar de baixinho, eu posso me sentir ofendido e processar? Tá me injuriando? Aí fica complicado, cara. Aí fica complicado. É isso mesmo. Monarque condenado a detenção por injúria ao Dino. Além da pena, a sentença inclui o pagamento de uma indenização no valor de 50 mil reais a Dino. A decisão é da juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal de São Paulo e foi oficializada no último dia 3. O caso foi parar na justiça em 2023, quando o Dino, então ministro da justiça do governo Lula, apresentou uma queixa crime contra a Monarque acusando de calúnia, difamação e injúria. Durante uma transmissão de podcast, o youtuber chamou calúnia, calúnia, o ministro de gordola e FDP. Todo mundo sabe o que que é. Abre o aspas. Você vai ser escravizado por um gordola, esse cara sozinho não dura um segundo na rua, não consegue correr 100 metros, coloca ele na floresta para ver se ele sobrevive. Você vai deixar esse cara ser o seu mestre? Foi para isso que seus pais te deram educação? Eles se sacrificaram para você servir esse FDP, fecha o aspas. Foi isso que o Monarque diz que fique muito claro e obviamente ali num tom mais exaltado dele. E cabe recurso ainda dessa decisão e vamos ver se algum colegiado vai tirar, pelo menos, essa ordem de detenção. Ele ficou ordenado a detenção e 50 mil reais. Agora sim, é um absurdo, tudo bem, ele pode recorrer e tal, mas é um absurdo que essa sentença tenha sequer sido proferida. Você não poder xingar um ministro de Estado, cara, a partir do momento que você se coloca como um funcionário público, principalmente ligado à política, principalmente ligado a um governo específico, você coloca a sua cara para você, inclusive, ser xingado injustamente. Porque faz parte, principalmente, do executivo você encontrar oposição, inclusive oposição que vai te xingar. Aí não, o ministro se sentiu ofendidinho? Não pode, cara, porque aí é o peso do Estado indo para cima de um cidadão. Cara, o Monarque talvez tenha sido o cara mais injustiçado do Brasil nesse período todo. O que fizeram com o Monarque é um absurdo. Não concordo com as coisas que ele fala, mas o que fizeram com ele é um absurdo. E eu já vou te mostrar, cara, que nem a esquerda, nem a esquerda achou certa essa prisão. Eu já vou te mostrar. porque ninguém é preso no Brasil em geral. É claro que pode ter uma sessão ou outra se a gente for procurar, mas a gente vê um monte de gente sendo xingada nas redes sociais. Nós, jornalistas, somos xingados por um monte de gente nas redes sociais. E eu já vi um monte de processos em que o juiz define aquilo como, ah, se exaltou, por mais que não seja algo correto a se fazer, não chega a incorrer num crime contra a honra. Que dirá prender alguém por xingar outra pessoa? Olha só, estamos falando do Brasil, estamos falando de um país onde as pessoas têm uma linguagem coloquial, às vezes, chula, inclusive, e parece que só vai parar na cadeia quem xinga ministro do STF. A gente tem visto aqui como os ministros do STF têm reagido eles próprios quando eles são alvo de algumas críticas, porque às vezes acontece pessoalmente em ambientes em que há trânsito de pessoas, eles são alvo de críticas e aí tentam turbinar, inflar aquilo como se fosse algo muito mais grave. Eventualmente são alvos de hostilidade e eventualmente se chega a um empurra-empurra como aconteceu no aeroporto de Roma com aquela família Montovani e a família do Alexandre de Moraes. Caso estranhíssimo. Até hoje as imagens não foram reveladas, não se sabe exatamente o que aconteceu, uma coisa muito estranha. E olha só o escarcel que se tornou aquilo, nós analisamos em detalhes aqui. Se falou até em golpe de Estado no Brasil que seria cometido em razão de hostilidade feita no aeroporto de Roma. Então sempre há um exagero e essa juíza me parece estar se alinhando ali, acenando para os ministros do STF ficou uma decisão de detenção que é uma medida muito gravosa. Então vamos ver se isso pelo menos vai ser retirado e vai ser mantido uma multa pela ofensa ou algo desse tipo. E aí, meu irmão? Olha só isso. Acredite se quiser, esses caras acharam um absurdo a prisão do Monarque. Dá uma olhada aqui. 08, Léo. Temos que falar do Monarque. Bora. Falar do Monarque e de uma condenação que eu achei exagerada. Vejam o que vocês acham. Não é porque é o Monarque que a gente não pode discordar do que foi acontecer. Justiça condena a Monarque há um ano de detenção por injúria contra Flávio Dino. O ministro do STF apresentou queixa-crime contra o youtuber por live que foi chamado de gordola e filho da puta. Só uma coisa aqui. Será que vocês estão tendo essa opinião agora porque vocês tomaram um processo meu? Que vocês falaram que eu fui assediar mulheres na Ucrânia, que eu sou um assediador, que fui fazer turismo sexual. Será que é por isso? Eu não vou tirar meu processo, não. A gente vai pegar 100 anos de prisão. Porra, bicho. Aí também uma falsa simetria aí, né? Sim. Aí é muito exagero e abuso de poder, tá? Tô falando aqui, a gente gosta muito do Flávio Dino e tal, mas nessa aí, deixa eu ler. Deixa eu ler antes de falar merda. Mas eu já tô do lado do Monarque, hein? Pela primeira vez. A gente mostrou aqui, tá? Diversas vezes. Na decisão que condonei o youtuber, a juiz afastou a condenação por difamação, mas disse estar configurado o crime de injúria, com fatos comprovados, além de qualquer dúvida razoável. É inequívoco que as frases por ele pronunciadas foram ofensivas à dignidade e ao decoro da vítima. Bem assim que o acusado teve o dolo específico de injuriar o querelante, no que extrapolou o ânimo de mera crítica, afirmou a magistrada. Segundo a juíza, as expressões esse merda e um bosta utilizados para fazer referência ao ofendido são insultos de teor escatológico que afrontam gravemente os atributos morais do querelante porque ele atribui um conceito negativo de dejeto, rejeito. Calma, minha senhora. Não é bem assim. Negando-lhe a dignidade intrínseca de que é merecedor por ser pessoa humana. Para magistrado, o direito à crítica não se presta a justificar xingamentos e acusações indiscriminadamente. Porra, xingar faz parte do vocabulário brasileiro. Caralho, gente, não está falando da Finlândia, não está falando da Suécia. A gente está falando do Brasil que o Helder já trouxe aqui e as pessoas se cumprimentam xingando umas às outras. E aí, Helder? É, bastava uma multa, né? Para o Monark, se fosse o caso aí. Uma multa estava de bom tamanho para o Monark. Sou contra a multa. Sou contra a multa. Você tem que poder, enquanto cidadão, xingar um funcionário público do governo. Você tem que poder. Você não pode imputar crime a ele. Você não pode fazer difamação. mas xingar, você tem que poder xingar, cara. Eu acho que o grande ponto dessa história é ele insinuar que o Flávio Dino seria um ditador. Aí, a gente tem até a discussão. Mas, gordola, se colocar esse cara numa floresta, ele não consegue escapar do leão. isso daí era para o Flávio Dino usar de uma maneira em que ele conseguisse inserir o Monark na mesma crítica. Afinal de contas, o Monark também é um gordola. O Monark é uma pessoa que não se vira sozinho. Ele está morando nos Estados Unidos. Não consegue instalar uma cortina. Não consegue comprar um carro que preste. Não consegue se virar sozinho. Não consegue fazer compra no mercado. que é mais alguém que represente mais um sinônimo de vagabundo que não consegue ser uma pessoa funcional do que é essa palavra. O Monark é o mais disfuncional dos disfuncionais da extrema direita brasileira. Extrema direita. Ele é uma pessoa que também prejudicou bastante o debate político aqui do nosso país. Mas, esse tipo de punição aí, eu acho que acaba desmoralizando mais o judiciário do que qualquer outra coisa. Acho também extremada, viu, Bezzi? Aí, ó. Nem a esquerda está comprando essa tese, irmão. Aí, eu vou te falar, no meio disso, desse caldeirão, eu vou trazer uma notícia para você absolutamente, assim, preocupante. Você lembra que tentaram pautar a censura, o PL da censura, que era o 2630? O que aconteceu? Estava uma puta briga. O PL estava quase passando. O MBL fez uma ação robusta para ficar lá massacrando e tal. E eu fiz um debate com o Orlando Silva, o relator do PL, no Vilela, em que as pessoas olharam e falaram, caramba, o relator do projeto não sabe responder as coisas. E não sabia mesmo que é o dever de cuidado, etc, etc. Enfim, o projeto não passou via legislativo. Aí o senhor Flávio Dino, que já chegou a declarar que tem que ter judicialização da política se não virar a lei do mais forte. Olha o perigo! Tá? Agora, o STF, sai essa notícia aqui, O STF vai pautar a regulação das redes após o segundo turno das eleições. Os ministros do STF e do TSE pretendem indicar, iniciar, após o segundo turno das eleições, a discussão sobre regras para a atuação das redes sociais no Brasil. Sob reserva, magistrados argumentam não ser possível seguir sem regulação até o pleito de 2026, sobretudo, ante a dificuldade do Congresso Nacional em avançar numa legislação sobre o tema. Basicamente, o que eles estão falando é o seguinte, já que não vai do jeito certo, que é via sociedade e seus representantes, nós vamos impor para a sociedade algo que eles não querem. Na avaliação dos meninos ouvidos, o processo que levou ao bloqueio do X abre espaço para discussão. O ponto mais polêmico a ser analisado deverá ser a responsabilização das plataformas e provisores de internet pelos conteúdos publicados. Só lembrando para você, o problema de você fazer isso, de você falar assim, a plataforma é automaticamente responsabilizada por qualquer conteúdo que terceiros coloquem na rede, é que você não consegue um fator objetivo para dizer quando aquilo é problemático ou não. O que é discurso antidemocrático? O que é discurso de ódio? Qual é a linha de relevância que algo tem que ter para ser retirado da rede? É o tamanho de pessoas, é o número de pessoas denunciando? É uma autoridade? É uma instituição? Não se sabe. Hoje é a justiça. Hoje uma plataforma só é responsável por um conteúdo se ela não tirar das redes, se um juiz decidir, ó, tire essa publicação, aí a plataforma não tira, aí ela passa a ser responsável por aquilo. Antes disso, não tem como, você vai definir o que? é comum isso. Porque pessoas reclamando de publicação, sim, vão ter aos montes. E o relator do projeto não soube me responder isso. E no mundo inteiro, no mundo inteiro, não existe um exemplo bem sucedido disso. O especialista em propriedade intelectual, Ticiano Gadelho, explicou que cinco pontos sobre o caso da rede social de Anomans que podem ser levados em consideração do debate. O advogado cita em implementação de regras mais rígidas e de moderação de políticas de combate ao discurso de ódio, desinformação e violação de direitos autorais, transparência dos algoritmos para a maior clareza sobre promoção de conteúdos. Só lembrando aqui, a parte de transparência dos algoritmos é algo que o mundo inteiro concorda, que são os tais dos princípios de Santa Clara. Tem alguns princípios que todo mundo concorda. Precisa regular para proteger o usuário da plataforma. Agora, a regulação está vindo não é para isso não. A regulação está vindo para proteger o que eles acham que é discurso de ódio, etc, etc. Vamos lá. Simplificação do processo de denúncia, sistema integrado de colaboração com a justiça. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, é contrário à medida. Olha isso. Vejo em tudo o ferimento do Estado do Direito. A liberdade de expressão é a medula da República. Regulamentação de rede é, sob minha ótica, impensável. Implica intervalo do Estado em ambiente que pressupõe liberdade, diz o ministro Acula. Olha só, velho. A implementação de regras para as redes sociais chegou a ser discutida pelo PL, das fake news em 23, mas a forte resistência dos parlamentares, principalmente da bancada bolsonarista, fez com que o projeto de regulação de redes sequer chegar ao plenário. Não é só da bancada bolsonarista, não, cara. Muitos membros, inclusive da esquerda, não quiseram isso. O fato é o seguinte, para quem ainda tem alguma dúvida e quer entender um pouco mais tecnicamente sobre isso, eu peço que assista o meu debate com o Orlando Silva no Vilela. Além de você se divertir, porque é um debate, é legal e dinâmico, você vai aprender muito, cara. Isso aqui é um problemaço. E aqui vem a parte que nem todo mundo vai entender. Eu posso vir aqui xingar o Alexandre Moraes, xingar o STF, beleza. Eles estão cagando para mim, velho. Sabe por quê? Eles estão cagando para você, porque eles não dependem da sua aprovação. A única ferramenta institucional que nós temos para frear o STF chama-se Senado. Isso não é minha opinião, cara. Não adianta, você pode achar o que você quiser. Não é. Quem manda nos freios do STF é o Senado. Quem nós temos no Senado? Marcos Doval, Cajuru, Romário, Flávio Bolsonaro, Girão. Você acha que esse time que não segurou o Zanin, advogado do Lula no STF, que não segurou o Dino indo para o STF, você acha que eles vão segurar a regulamentação, cara? E aí a gente diz aqui o tempo todo, quando a gente bota a fé num cara como Pablo Marçal, que um dia antes da eleição mostra um laudo falso que o bolo cheira a pó, a gente quase que dá de presente para o Alexandre Moraes. Alexandre Moraes, regule as redes, toma, toma. Eleve o seu autoritarismo, porque as pessoas são imbecis e acreditam nesses caras que extrapolam os pontos. Sempre que há extrapolação dos usos das liberdades, há cerceamento dessas mesmas liberdades. É incrível que a gente não consiga perceber isso. Você não vai combater, você não vai combater autoritarismo de ministros de STF falando em golpe de Estado, falando em Boulis cheirando pó, falando em Marçal revolucionando o Brasil inteiro, falando em Bolsonaro que tem que denunciar para os embaixadores que o processo eleitoral não vai confiar. Você não vai fazer isso, cara. Você só vai ajudar os ministros. Na mesma forma que o laudo falso do Marçal ajudou o Boulos, você apoiar esse tipo de idiota, esse tipo de oportunista, ajuda o Alexandre Moraes. Se você não percebeu isso ainda, cara, sinto muito. Você só vai se decepcionar na sua vida. Domingo tem live, link aqui, um abraço, vamos questionar tudo.